Olá amores, tudo bem? No vídeo de hoje mostrarei a vocês como montar uma Upart Wig, ou seja, uma peruca compartida em formato de U. Utilizarei dois pacotes desse cabelo sintético, chamado Sami. Usarei a cor 4 e esse cabelo é da marca Xante. Esse cabelo poderá ser encontrado no site www.rmcabelo.com.br. Esse cabelo é levemente ondulado, macio, mas não suporta a chapinha. Eu utilizarei a linha que sempre uso nos meus tutoriais e a agulha curva também. Com a touca já posicionada na base, eu fiz uma marcação nessa parte frontal. Agora com a tela dobrada, eu vou começar costurando a partir da nuca. E assim ficou pronto. Percebam que eu não corto a tela. Eu vou dobrando e seguindo com a costura. Eu vou repetindo esse processo, costurando de um lado a outro, de maneira de zigue-zague. E assim ficou pronto. 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 Nessa parte frontal, eu vou fazendo a costura com pontos menores. para ter um melhor acabamento. E assim ficou pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto